Também pela Copa do Brasil, o Grêmio recebe o Palmeiras pelas oitavas de final da competição. E para a partida de logo mais na Arena, o técnico Renato Gaúcho espera ver uma equipe, segundo ele, mais malandra dentro de campo. A noite é de Copa do Brasil. Antes de encarar o Palmeiras, o tricolor deixou para trás o Atlético. Passar pelos paranaenses não foi nada fácil. Até em casa o Grêmio perdeu. Mas para não repetir os erros cometidos contra o Furacão, o técnico Renato Gaúcho espera ver uma equipe um pouco mais esperta dentro de campo. Quarta-feira eu estou projetando uma equipe, acima de tudo, malandra, porque não é uma partida de 90 minutos. É uma partida de 180 minutos. Então nada se decide aqui na próxima quarta-feira. É lógico que o Grêmio sempre busca um resultado bom para que a gente possa jogar um pouquinho mais tranquilo em São Paulo. Se o chefe falou, então está falado. Mas será que o elenco gremista entendeu o recado? É usar malandragem dentro de campo, em várias situações, porque a gente enfrenta uma equipe que é líder do campeonato, com uma confiança elevada, com um sistema defensivo muito forte, com jogadas, com bolas paradas muito fortes. Então a gente tem que saber levar isso, mesmo jogando em casa, porque a gente precisa fazer o resultado. No último jogo entre gaúchos e paulistas, o placar ficou zerado. Então, para vencer a partida e arrancar na frente do Palmeiras, é bom mesmo que o Grêmio seja um pouco mais malandro. Se isso significar marcar gols, melhor ainda. É o jeito do Renato se expressar. Eu acho que quando ele fala um jeito malandro é usar a experiência. A gente sabe que um jogo como esse são detalhes que podem definir. Então é usar a experiência de cada jogador. O duelo contra o Palmeiras é logo mais, às 9h45 da noite, na Arena. E assim vai o Grêmio, nesse ritmo. Malandramente!